É, mano, eu acho que aconteceu a primeira manutenção da salveira, tipo, olha lá, desinjeção e IPC aces, aí, ó. É, não tá no acelerador, hein, carro tá acelerando sozinho, tipo, não é o cold start, não, mano. Olha aí, que barulho estranho, hein, Clatati? Fala, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. É, mano, não tá tão beleza que nem eu tô começando esse vídeo aí. Cês viram aí, mano, deu um beozinho aqui na salveira. Esse final de semana era pra eu ter adiantado muita coisa pra vocês, mano, era pra ter vindo muito vídeo foda. Mas eu acabei perdendo o final de semana inteirinho, mano, com o carro. Ó lá, mano, acendeu as duas vezes no painel, o carro já tava meio ruinzinho. O carro tava consumindo muita gasolina, mano. O carro ali, em média, fazia aí antes, quando ele tava tudo certinho, seus 14, 13, 15 quilômetros aí por litro de gasolina. Agora o carro tá vendo 6, 7 por litro, mano, o carro tá muito bebejão. Aí, o que que eu fiz, mano? Eu acabei levando o carro lá na Box 78, mano, lá na Henrique, que é um dos patrocinadores oficiais aqui do canal. E a gente fez uma revisão geral no carro, trocamos tudo, mano. Trocamos o bico, pode ver que os bicos tá tudo aqui, mano. Quatro bico novo da Box, tá tudo aqui dentro, só que esses aqui são os velhos porque a gente já trocou, né, mano. As velas, compramos tudo do MyStock, tio. Tudo do NGK, os bicos. Troquei a embreagem do carro inteira, trocamos correia dentada, trocamos tudo, mano. Fizemos uma revisão geral, tio. Mas o carro ainda continua com o problema, tio. Olha lá, vou acelerar pra vocês verem, mano. Olha lá, ó. Olha lá. Meu pé tá no último, ó. Ó. O jeito que o carro fica, mano. O carro tá muito estranho, tio. Muito estranho. E o carro não tem aceleração, mano. O Henrique disse pra mim que ele passou o scanner lá e é TBI, mano. Então eu tô indo lá pra lá agora, mano. Agora é cedinho. A hora do painel ele tá errado, mas agora é sete horas da manhã, mano. Uma segunda-feira. Eu já tô indo pra lá, pro Henrique, agora lá na Box. Pra gente resolver essa fita aí e eu me livrar de uma vez por todas, mano. Porque eu não aguento mais esse carro desse jeito. O carro de mecânica tem que ficar zero antes de nós mexer em qualquer outra coisa. Então a primeira coisa é resolver essa parte de mecânica, mano. Saberam, mano? Ela tá bem nova. Eu acabei andando com ela mais agora, mas se ela ficasse de garagem, que eu só saia só sábado com ela... Aí ela tá com 68 mil km. Não era pra ela ter nem 40 mil km. É porque realmente eu comecei a usar mais o carro, então ele realmente ia apresentar mais alguns probleminhas. Mas agora vamos trocar esse TBI. O TBI já tá lá. Vai ficar zero o bagulho. Bora pra lá. E eu quero ver como que a gente vai chegar lá sem aceleração, mano. Porque o carro não acelera. Olha lá. Eu quero só ver, tio. Vai ser uma longa viagem. Olha lá, mano. Pé no fundo do acelerador lá, ó. O carro não anda, tio. O carro não anda. Já botei o alerta aqui. Tô na via rápida. Os caras atrás já tá tudo puto com a gente. Mas vamos lá, tio. Bora lá. Daqui a pouco nós chegamos lá. Daqui umas três horas nós chegamos lá, Henrique. Aí, galera. Tudo passando, mano. Que ódio, tio. O carro não anda lá. Pé no fundo. Bora pra cima. Nós não estamos nem na metade do caminho ainda. Mas vamos chegar lá, tio. Bora. Tá mó trânsito, mano. Não peguei o horário de pico ainda. Boas notícias, mano. Estamos quase. Nunca vi o carro nessa velocidade aqui desse jeito. Ainda pra variar tem uns sinales aqui fechados, tio. Daí eu tenho que parar. Até pegar de volta a velocidade. Daí a favela não vence, né, tio. Mas é isso daí, mano. Estamos quase lá. Daqui a pouco nós chega. É, mano. Deu boa. Agora é só esperar o homem chegar. Daqui a pouco o homem chega. E não vai arrumar, danado. Daí o negócio vai ficar naqueles piques. Já sabe, né? Ai, mano. Desculpado do bagulho. O TBI. Esse aqui que tava zoado. A gente tirou aqui. E a gente começa a não chegar. É, mano. O pai tá de volta no jogo. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês. A hora que eu parar o carro. O que que aconteceu, tio. Mano. O carro voltou ao normal agora. Só daquele gesto que nós gostamos. O carro tá normal de volta. Olha lá. Nossa acelerada. Esquece. Não tem mais nenhuma luz acesa no painel. Mas deu um BO que vocês não estão entendendo, mano. A proporção do BO. Final do vídeo eu conto pra vocês a hora que eu parar o carro. Vou conversar com vocês certinho o que que aconteceu. Mas, rapaz, gastei uma nota, hein. Mas vocês vão ficar sabendo de tudo, mano. O importante é que agora o carro tá liso, redondo, pronto pro rolê, mano. Agora eu não tenho mais o que fazer, né, tio. Agora é só ligar a sonzeira e... Ó lá. Esquema, filho. Hum. Já sabe, né? Não tem mais nada, né? Eu acho que agora chegou a hora de eu mostrar pra vocês o que que aconteceu, mano, nessa aveira aqui Então bora lá, mano, primeiro passo, o motor tá sujo pra caramba O Henrique falou pra mim lavar tudo esse motor aqui, então alô MMA, bora dar um talento nesse motor, mano A última vez que eu fui na MMA lá, o Michelzão deu uma geral aqui, tava tudo limpinho Mas como a gente usa o carro demais, né, mano, então acabou que o motor não consegue ficar limpo, mano Então tá nessa situação, então o primeiro passo é a gente tem que lavar todo esse motor aqui Deixar no talento novamente, olha a situação disso aqui, mano Mas enfim, vamos lá ao que que aconteceu com todo o BO, mano Eu vou pegar a folha lá pra vocês verem a lista certinho do que que foi trocado aqui no carro Bom, já tô com a folha na mão aqui, eu tô com o dedo aqui na frente da placa do carro Mas o que foi trocado foi basicamente isso aqui, mano Foi os quatro bicos, olha o valor do bico, mano, 920 pilas, só os bicos As quatro velas foram trocadas, deu 110 A embreagem também foi trocada, deu 590 Corrêa dentada foi trocada, 380 E a mão de obra, né, mano? E aqui não tá incluso o que realmente causou todo esse BO no carro, mano Só que nessa nossa vocês podem ver que deu 2,400 E o resto do conserto acabou dando mais mil reais, mano 930 reais, quase mil reais Que eu vou contar pra vocês agora o que que foi Então, conserto não tem nada a ver com nenhum desses que tão aqui, vocês sabem o que eu disse? A gente acabou descobrindo que tava zoado um sensorzinho da água do radiador E acabou que ele rachou e tava subindo a água do radiador direto pra central da injeção eletrônica Eu não sei se eu tô falando merda, mano, eu não entendo porra nenhuma de mecânica Mas eu sei que esse negocinho que o Henrique tava mexendo lá, ele abriu Então tava subindo água e entrando aqui dentro, eu não sei como E acabou que queimou a parte lá de dentro do acelerador, mano Então por isso que não, quando acelerava o carro, o carro ficava tudo louco, mano Tinha água lá dentro, tava cheio de água essa central aqui E eu acho que quando entrava a água, perdia o contato e o carro desligava, o carro morria Então tudo foi culpa dessa central, mano A gente não precisou colocar uma nova A gente tinha um cara lá que ele conseguiu arrumar pra gente Então ele tirou a parte que tava no curto lá dessa central do acelerador E colocou uma nova e voltou zero, mano Voltou tudo ao normal Ele secou, tirou tudo a água e acabou voltando tudo ao normal Então o BO mesmo foi isso daí Agora o carro tá normal Deixa eu até ligar pra vocês verem aqui, mano Olha lá Agora o negócio liga tranquilo lá Só essa luz que me assombra, não some nunca, né? Mas aí, as luzes tudo apagadas Nenhuma digestão, IPC, nada Tá tudo certinho, agora o negócio tá no esquema novamente Mas eu vou falar pra vocês, mano Isso daí só aconteceu por causa que eu relaxei demais, mano O carro já tá muito tempo sem revisão O certo aí é 6 em 6 meses fazer uma revisãozinha geral no carro Então por isso que eu acabei gastando aí 3.500 reais, mano Numa paulada só Então revisem o carro 6 em 6 meses Pra não dar esses biótipos numa paulada só Toda uma vez, daí vai ficar caro o negócio Mas enfim, mano O problema da mecânica do carro tá resolvido Agora a gente tá tranquilo pra mexer no resto Começar a botar as rodas de volta Mexer em som, suspensão Quem não é inscrito ainda Que tá chegando novo no canal Agora se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo Deixa o like aí Não esquecendo que tá rolando o sorteio Do meu som completo aí da Saveiro Primeiro link da descrição aí É isso daí Até o próximo vídeo Falou, mano Tchau